Você disse que iam se casar. Foi o que eu disse. Mas dizer não vai resolver nada, vai. Você tem que manter a palavra. Sim, eu sei. A Feride também ficou surpresa. É claro que ela ficou. Eles estavam nos pressionando com essa coisa de honra e casamento. Eu não tive escolha. Preciso falar com a Feride. Deveria, deveria mesmo. Espero que ela não entenda errado. O que ela pode entender? Você disse que ia se casar com ela. Você mesmo disse isso. Sim, falei. Nós vamos nos casar. Mas isso... Isso é só uma formalidade. Para... Salvá-la deles. Abai, é uma decisão importante. Um casamento tem muitas responsabilidades. Isso vai mudar a sua vida. E a da Feride também. Você está fazendo isso para... Acalmar as coisas. Mas pode ser que te traga mais problemas ainda. Olha. Se vocês dois não se amam... Então vamos ter um casamento. Você viu, Narin? O Abai é apaixonado pela Feride o tempo todo. Pois é, mãe Beda. Eu não fazia nem ideia. Nem eu. Não. Não é porque ele me ama. Ele teve que fazer alguma coisa. Então fez. As pessoas dizem as coisas porque querem. Mas é claro que ele te ama, Feride. Eu também acho. Quer saber? Eu vou contar uma coisa. Eu estava de olho neles dois. Eles ficam tão bem juntos. É. Isso vai ser ótimo. Se Deus quiser. Eu não sei. Acho que ela está com vergonha. O que foi, Hussein? Você se lembra de uma árvore que tinha em Mardin? Ela sempre... Era a primeira a florescer. Você a amava. Logo que chegava a primavera, você ia ver aquela árvore. Agora você não pode ir até lá. Eu pensei que talvez... Não são daquela árvore, mas... Estão frescas. Obrigada, Hussein. Eu vou indo, então. Oi, Boran. Tenho notícias para você. O quê? O Abai e a Feride vão se casar. Ah, é? De onde veio isso? Eu também fiquei muito surpreso. Quer dizer... Eu não sabia que existia algo entre eles. Na verdade, não tinham. É um pouco complicado. O Abai diz que é por formalidade. E por quê? Para salvar a Feride dos parentes dela. Mas não está certo ainda. Pode até ser que vire amor... Depois do casamento consumando. Eu acho que uma coisa assim não aconteceria... Se não fosse amor de verdade. Eu espero que seja bom. Te vejo mais tarde. Que vestido lindo, Berzan. Obrigada. Você tem bom gosto. É por isso que eu estou com você. Acho que está na hora de nos casarmos. Talvez terá alguns filhos. O que acha? Isso é alguma brincadeira? De jeito nenhum. Acho que está na hora. Nós nos damos bem. Somos felizes. Eu não posso acreditar. Esse é um sonho para mim. Não acredito. Não acredito. Amém.